e fala aí pessoal do youtube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de aqui galera hoje estamos eu acho que no quarto episódio da nossa série extinto primitivo aonde cara eu fui convidado aí para uma nova tribo cadê a galerinha cadê o antônio e aí cadê o antônio e você é e é para ela beleza aqui ó tá deixa eu mostrar que o antônio aqui quem tá mais aí com a gente aí e é o inchester cara inchessa por causa dos irmãos é o cáster lá é esse aí mesmo aí sim o cara gosta de uma série sobrenatural e galera eu fiz minha base aqui por perto só que depois de muito sofrer vocês viram que para fazer uma cama eu demorei dois episódios para fazer uma porcaria de uma cama e hoje eles me convidaram então como eles estão no início então não ia dar tanto é bom dizer assim influência na série né não ia atrapalhar tanto e hoje vamos no farm de madeira porque precisamos de muita madeira e vamos ver o que acontece e o galera que vocês tem para falar aí que vocês estão achando serve porque vocês vieram através do convite ou você já conhecia o serve a gente vai atrás de você não vi depois eu vi lá depois que viu no canal então é aí vocês vieram para cá o cara eu vou falar para você a devido a muitos problemas que eu tive já expliquei no acho que todos os vídeos de instinto primitivo que eu tô explicando para galera galera tá perguntando para mim o que que aconteceu de ter mudado tão radicalmente né então é sobre o sistema que eu falei para vocês né pvp cara eu tenho muito que aprender no pvp então vamos aqui no pvp para mamadeira aqui eu devia ter gravado aquela hora ela que o broto tá atacando né o broto matou dois três bichos nós a gente vai lá para fazer uma forma de um pouco tem que fazer uma coisa eu estou sem arma agora eu perdi meu corpo depois como eu não achei mais o corpo tem que fazer alguma coisa eu sou uma coisa Deixa eu levar a madeira aí, tem algum baú aí que vocês estão colocando ou não? Tem, tem dois armários de fora e dois baús dentro É... não, 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 só onde é que você bota a metralha, vem cá, eu vou te ensinar Ali atrás da base vai ter um... você bota as madeiras tudo lá Atrás da base vai ter uma paradinha aqui, tipo estruturando Ah, esse negócio novo aqui, né? É, Lumber Station, bota aí Bota todas as madeiras que tu tiver aí Que eu vou botar pra poder fazer... wood plank Oh, é interessante isso aí, cara Como é que funciona isso aí? Isso aí é um sistema novo? Explica pra galera aí, porque eu particularmente não conheço Aí vai fazer essa wood plank que tá... Já tem 54 aí no inventário Aí uma madeira faz dois wood plank Wood plank que nem é madeira já trabalhada, né? Sim, sim, aí você vai poder fazer essa madeira diferenciada aqui, ó Essa parede diferenciada aqui Aí a gente vai terminar, vai fazer mais um andar dessa parede pra cima E depois vai fazer com o telhado inclinado Pô, vai ficar show, hein? É, basicamente o que que o pessoal do Ark quis trazer Eles quiseram trazer, galera Não sei se vocês já viram aquelas séries, né? Estilo Skyrim, né? Estilo medieval Que as casas são todas feitas dessa forma, galera Então é muito bacana isso daí Metália, olha essa faquinha aqui, que da hora Olha que da hora essa faquinha Aqui ó, tem uma tocha aí? Deixa eu ver aqui, tô sem tocha Tô aqui fora Você tá aí fora? Deixa eu ir fora aí Uhum Galera, então é bom eu sempre estar com o pessoal que tenha conhecimento Cadê a faquinha? Olha que da hora essa faquinha E essa faquinha o que que ela faz? Mata mesmo ou não? Mata, a beija é forte pra porra É Depois eu vou fazer mais aqui pra você Uma vez eu entrei no PC, cara Quando tinha, já experimentou Tô louco, olha O bichinho sai doido, velho 120 esse doidor aqui É, né? E as que vocês estão conseguindo fazer aí de boa, hein? Tá ligado aqui? Tá ligado aquela casinha do lado ali? Aquela base do lado ali? Eu tô pegando os ovos tudo de lá Não, os cara deixou assim ou você pegou de... Não, eles nem sabem Tá vendo lá na cara dura Vou pegar esse ovo aqui Já tem 15 quilômetros de dodô pronta Vou pegar um Vou pegar um Vamos trabalhar de novo É Tráfico de ovo O... 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 Vai fazer tráfico de ovo aqui Tráfico de maconha Tráfico de ovo E maconha de crack E maconha de crack Aí o bagulho vai ser louco, velho A galera tá louco pra entrar aqui no sonidor, cara Fazer as pontações de arroz frenética É, então E o... Hauan não conseguiu entrar, né? Eu... Ele tava do grupo Eu vou até... Fala do grupo E galera, antes que eu me esqueça, velho Eu tenho que mandar alguns salves aí pra geral aí Eu prometi Se eu não mandar esse salve Você tá ligado, né mano? Deixa eu ver aqui... A galera recomeu seu... Não, ninguém fala, cara Se eu não mandar salve Ele se xinga, fica bravo e tal Deixa eu ver aqui quem que pediu um salve, cara Vamos ver no outro vídeo aqui Aqui no vídeo anterior Ó, o Luiz Henrique Scolari Falou assim... Manda um salve aí pra nós Então um salve pra ti Gabriel Ferreira Tamo junto Vini Couto Aires Deve ser isso Tamo junto Então a galera aí Quer um salve na próxima semana E vocês tão vendo no início do vídeo aí, galera Que tá o que? Tá escrito o seguinte A... Metralha, é... Tem a sua caixa postal que eu queria enviar Então é isso aí O que começa no início do vídeo é a caixa postal Numero certinho aí Só vocês... Mandar um presentinho pra nós aí Se quiser mandar uma camiseta Até mesmo uma carta, um desenho, né? Ou alguma coisa Pode mandar, cara Depois a gente vai fazer a abertura da caixa postal Deixa eu pegar mais dele Só... Só não pode mandar camisinha Porque a metralha eu não uso Não, eu não uso essas coisas Não, que eu não... Ah, ô Carlos, achei seu corpo Achei seu corpo Achou? Achei aqui atrás, ó Quanto é pra desaparecer? Um minuto e doze Ah, dá tempo, ó Eu não vou pegar porque senão eu vou ficar pesado Ele tem muita coisa, né? Uhum Vê que vai catar ele, ô Carlos Tem até metal Cadê? O Carlos saiu ou tá aí? Não, não Tô aqui Vem cá, ó Oi Um pouco aqui pra trás, né? Cê tava, ó Só pegando madeira aqui, mano Só pegando madeira aqui, mano Só pegando madeira aqui, mano Tem um minuto pra sumir, tá? 40 segundos Vou pegar madeira aqui Nossa, o bicho que a gente mais precisava morreu, né cara? O trike, né? O trike Não, mas pra dar um trike é ligeiro Ah, vou pegar só o que importa aqui Boleadeira Carne Aí, achou o meu corpo? E as lança Achei Ah, depois que eu já tiro tudo Não tiro não Tudo que interessa Agora sim Vou dropar aí no chão pra você, as boleadeiras E o arco O server aqui demora quanto tempo pra domesticar o bicho? Valeu Mais rápido ou é tranquilo? Não, tá 2x Tá 2x Mais rápido Tá com evento, é Ah, então vamos aproveitar então Vamos demonstrar aqui agora Pô, ontem eu dormi Ontem eu dormi esse piqueiro aí Tava level sem nada Eu dormi sozinho lá Ficou um maior tempão domando Mas ainda deu Tudo na carne ou na quibon? Foi na carne Caramba Minhas quibon deixa eu usar não, rapá Não, é só pra ver o importante É É É E o Vir na corte que acabou e fiz mais uns 150 hoje já Caramba Aí sim Bota fé Ó E mais uma coisa galera Depois eu vou tá fazendo um vídeo explicativo falando sobre isso A A Sony ela Barrou Ela barrou Ela falou Não, não vai lançar o jogo em dezembro Então pra quem estava esperando O Ark Survival Evolved Projects Para a PS4 Não vai ter esse final de ano galera A Sony ela afirmou que Ela precisa do jogo completo né O jogo 100% terminado Sendo que os desenvolvedores ficaram chateados Porque eles falaram assim que o jogo tem condição de ser lançado sim Porque a gente tá jogando aqui no Xbox de boa Tem alguns bugs? Tem? Tem algum problema? Tem mas a galera aí sabe qual é que é né Então eles falaram que não vão lançar o jogo Enquanto a O sistema não ficar pronto 100% pronto Então fazer o que né galera? Só no comecinho de 2017 Olha lá ainda Foi o que eles falaram Essa foi a pronúncia da Sony Então mano a galera aí tá chateada hein Eu tenho uma dica pra vocês Meu irmão larga do PS4 e vem pro Xbox One É compra Você vai ter o Ark pra jogar Pede de Natal aí o Xbox One pra ter a coroa O Ark é baratinho aqui no Xbox One Pede de Natal aí O Ark dá um precinho razoável né Tá com o que? 59,90? 69,90? 34 reais 34? Aí 34 conta Tá na Black Friday Ah então isso daí é o que aconteceu Já criei uma conta na live aí já Já compra o bagulho já Ainda deve ter uns 4 dias ainda de promoção Sabe o que aconteceu? Quando eu comprei o jogo O jogo tava Um preço absurdo né E eu não tinha muito o que fazer Então é isso aí galera O bagulho aí é complicado Então a gente tem que Comprar conforme pode Então hoje galera O farm vai ser de madeira aqui Não sei como é que vai ser Depois a gente vai partir Pra tomar um trike Aproveitar os 2x Não, não, não Vamos tomar um trike agora Só tô pegando madeira aqui Se você quiser já ir lá Pra derrubar o trike Tu e o maluco aí Porque eu tenho peso aqui Como é que vocês estão Vou pegar uma Vou pegar uma Vou pegar uma flecha tranquilizante aqui Ah vocês estão na flecha mesmo Ah já é outro nível Já é no Stilling já cara Já é pegar no Stilling Vou fazer um arco aqui pra você Beleza Eu vou pegar mais um Mais um Um tanto de madeira Cara a nebrina aqui Tá cruel hein Tá tenso porra Tô toda hora Tendo que tirar a machada da mão Ah eu tô Já tem um arco metralhe Ainda não Já tem um arco aí Vou fazer aqui então Eu só tenho uma machada E a picareta só Quando eu entrei no Sever Esse daqui foi o lugar Que eu mais passei cara Só pra vocês terem noção Eu passei aqui direto Eu morri Eu nasci aqui Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri de novo Aqui já não tem mais árvore não Tá amanhecendo né Aí ói Já apodreceu aqui umas 140k Aí ó Já dá pra falar Aí sim Agora precisa do Trike Pra ter pegado narcóticos de novo É então aí o Trike Infelizmente foi o que Estava morrendo cara Trike Pega rapidinho ele É agora é 2x né Hoje mesmo É 2x tudo ou só o Utami Tudo Na verdade o Utami é 5x metralha Utami é 5x entendeu Ah então é só o A colheita que é 2x 2x né E a galera tá perguntando pra mim Metralha como que vai funcionar essa série e tal Como que vai ser o sistema Cara a série vai ser contínua Eu não pretendo sair agora do PVE Não pretendo sair desse server Até a nossa base ficar aquela base monstruosa Aí como tem o sistema de aliança Você forma aliança e declara guerra Aí quem sabe entram algumas pessoas aí que queiram brincar né Aí já é brincadeira de criança grande né É Uma brincadeira de criança mais apelona É isso aí é mais pra frente e tal Isso aí já é uma coisa assim Mais Tranquila E o PVE é um jogo onde Com certeza É um sistema onde Que você quer jogar tranquilamente Sem ter dor de cabeça Qual pra que que serve a abelha? Ah Depois eu É Tem tipo umas casinha Pra você poder fabricar mel entendeu Isso aí E o meu deve servir com certeza pra alguma coisa Ah tá Não então quer dizer Tem a casinha que você coloca ela lá dentro lá Sim Ah tá Aí você tem que ter um Tem que ter pelo menos uma abelha rainha E E E várias outras abelhas Ah tá Normal Caramba velho até isso o pessoal pensou Não e tem agora tem negócio de vidro né Tipo vidro da estufa tá ligado É um vidro bem realista mesmo É então Eles deram uma melhorada no sistema gráfico né Sim O bagulho tava frenético Eu tô só pegando aqui os negócios aqui ó Tô com duas abelhas aqui ó Tô pegando um pouco de fruta aqui que o negócio tá feio já Tô voltando pra base com 500 madeira Tá bom né Tá ótimo Cadê o giravai E tomar o bicho lá como é que é Vamo lá vocês dois agora Ou espera amanhecer esse mal Falta Vai amanhecer agora É bom esperar amanhecer Porque do jeito que tá aqui Falta mais madeira aqui pra Eu fazer o arco É eu vou pegar um pouco de madeira Pior que as madeiras tá Como a gente já pegou tudo aqui ao redor né Já começou a ficar longe Já peguei tudo Eu tô indo lá pra cima pegar Ah já amanheceu E aquela hora lá que a gente tava lá com os cara lá Que os cara veio farmar lá também junto ali O strike e tal Os cara com certeza ali se fosse no PV E aí os cara já tinha matado geral já Uhum Não fosse um PVP É um PVP Os cara nem a querer saber não Ia matar mesmo Enfiava a faca E o pior que é assim galera Infelizmente é isso daí né A galera aí que tá perguntando aí pra Tio Metroar como é que é É PVP isso aí cara E... E o arco ele começou a ficar cansativo pra algumas pessoas por causa disso Que o PVE por exemplo Você entra no servidor O camarada já tá forte e não deixa crescer Isso daí é... Tem um... Tem um... No PVP Tem um... Tem um piteiro 55 aqui perto de mim Querem pegar ele ou não É muito baixo Muito baixo Ou sai... Ou sai... Raptor... Raptor... Raptor leve vinte, vou morrer Você tá onde? Vou pegar a bolhadeira nele aqui Ixi... Agonizara gosta de ver um... Tio Metroara no pano cara Eu acho que ele... Deve se divertir né É gargalhada É... Apesar desse puta que pariu que esse louco tá fazendo Não cara é basicamente isso E é o que mais me diverte é isso aí galera É a galera curtiu os gameplays e tal E os vídeos de Ark segunda e quinta-feira galera Toda segunda e quinta Bora pegar sete Ah eu dei uns pancadas Ele tá... Ele tá bem... Machucado Deu umas par de pancadas Vou jogar a bolhadeira aqui ó Se eu acertar a bolhadeira aqui já Cês tão levando... O Pitura 150 tá com vocês? 150 ou 130? Caraca errei Ah não tá aqui Errei Bixi agora Agora eu vou morrer Agora cês vai morrer tudinho Vê se meu loot tá aqui O bicho corre demais Cês nem quer tentar dar uma L? Mano é que é tentar mas ele não deixa É? Ah mas o Raptor é meio ruim de domar né O mesmo de domar porque ele tipo assim ele não pega carne pra você Ele só consome a carne Ele é só poder correr né Não dá nem pra acertar ele Não dá pra acertar o bicho não Mas cê... Não dá pra acertar ele aqui que nem doido Isso... Tá levando pra base aí Para aí Conseguiu? Não Caramba Cês tem umas três flechas nele já Duas eu acho Aí três Ele vai cair Ele vai cair Vai vai cair Vai vai cair Morri Sabe quantas... Sabe quantas eu tô fazendo? Quantas Lud Plank? Ah ele fugiu ó 700 700 Lud Plank o... Eu vou pegar... Eu vou pegar a sua... Seu loot O... O... Winchester Oi Depois faz dois de... Dois de... Dois daqueles telhado... Parede inclinada Ah mano... Left e right Beleza? A gente pode botar aqui dois de cada Ai vai me matar Vai me matar também Eu nasci em outro lugar aqui Porque eu não... Tava com um cooldown lá não E aí tá Ah mano... O Rapter tá fazendo a... A rapa velho Vem cá Raptor ó Eu tô aqui ó Vem cá que vai morrer pros meus espinhos Tentando me matar ó Vem... Olha que delícia Esse corpo suculento Que você vai morrer agora ó Ah vai morrer cara Deixa eu nascer no solte Normal aqui mesmo Ele tá morrendo pros espinhos Ele é burro Ah mas é... O meu loot tá com o loot do Carlos ó Vem cá vem rápido Mas galera é o seguinte Estamos com 17 minutos de vídeo já né Eu vou tá dando com um corte aqui no vídeo E espera aquele likezinho maroto cara Porque assim Esse vídeo aí só foi mesmo Pra gente tá mostrando que a gente está Uma nova tribo Curtindo aí com a galera Tá sendo convidado todo mundo Pra tá jogando com a gente Quer jogar? Vamos jogar! Vamos curtir! Vamos bagunçar! Ahn... Só que galera Vai ser isso daí Extinto Primitivo PVE Primitive Plus Com a galera aí toda reunida E aquele like maroto Tamo junto é nóis Valeu Metal Gaming Com mais um vídeo pra vocês E Carlos aí E o Antônio Manda um salve aí pra galera Salve aí rapaziada Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau